Veja o que deu seu filho de jeito, para que todo aquele que deve ter, não perreça, mas tenha a vida dela. E aqui contamos esta noite, a maior história de amor que este mundo te apreciou. Alguns dizem que a maior história de amor é a de um perdoeiro, mas a sua história nem se compara ao amor de Deus pela humanidade. Tendo nós, ainda pecadores, o mesmo amor te amou por nós, e viramos seu filho amado, para rever o amor de Deus pela humanidade. Como isso falta a minha, é seu filho cheio de nós, e seu amor de amor não acredita, mas ele nos amou de tal maneira, que suportou tudo isso comigo, suportou ser e voltou nós. Quem conhece o amor de Deus, não tem esse universo de que ninguém me ama ou ninguém me quer. Quem conhece o amor de Deus, tem segurança, tem êxito, tem ânimo, passado, perdoado, presente, estado, o futuro garantido. O amor que Deus dá em todos os teus nós, é diferente do amor que somos, ele não faz atenção de pessoas. Já que era um simão, um corredor de copos, foi acertado, apontado, que não construíam o caminho, mas um dia, ele chegou na vida de Itapeu, e trouxe para ele, um prazer de Deus para Deus. Itapeu, e trouxe para Deus para Deus para Deus, um amor e condicional mesmo. Contra-se a sua vida, que ele quer fazer paz, alegria, e de fazer vida para a vida de Deus. Abre a porta do teu coração, desde o material, tem muito amor e é muito amor, quando eu senti o seu amor, quando eu senti o seu amor e quando eu senti o seu amor da vida. A outra vez que eu recebi tão caminho, abandonado, que ele define com todos, acho que a crise de Israel, Deus te ama, quando ele diz que o Deus te ama. Vê da parte para o sol, a lua, veja a boca do leão, faça o títio, ou vai ficar aqui aqui, ele é bonitinho na jornada, ou veja com você, não precisa ser mesmo com o futuro, e tem vontade de pegar a sua filha, porque Deus te ama. A lua, veja a boca do leão, a lua, veja a história e a boca do leão, eu sou da lua, 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 porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho de jeito, para ter todo aquele que ele fez, não pereça, mas tenha o interesse, para ter todo aquele que ela fez, não pereçou. Amém! 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 Vamos ao strengthensar,員! Se sumir!